GALERINHA Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne É isso aí galerinha, nesse belo jogo aqui Nesse vídeo galerinha eu vou estar mostrando a vocês aqui né O set aqui da Velcana Arctemplar né AT que chegou aí recentemente no jogo né Então eu vou estar mostrando aqui o set a vocês né Que eu acabei de farmar aqui né Vou também estar mostrando a vocês aqui a minha build Que eu farmei na Velcana E vou postar também o vídeo aí pra vocês verem aí né A batalha contra a Velcana Eu até morri uma vez na batalha porque infelizmente Eu errei na hora de usar o manto, em vez de usar o manto usei a espinha de peixe pra amolar a arma né E acabei morrendo nessa hora Mas foi de boa, foi bacana, foi legal né E vamos lá então galerinha Estou usando a Glive né Estou usando a Glive né Usei a Glive pra estar encarando ela E vamos lá, vamos ver aqui o set aqui Lembrando a vocês galerinha, não esqueço daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para verem conhecer meu canal, se inscreverem Eu agradeço demais de coração viu galerinha Então vamos estar conhecendo aqui o set da Velcana aqui até Vamos lá, Ford Armadura É bem bacana esse set galera, é um set aí muito bom A divindade é a mesma coisa da Velcana antiga né Duas partes aqui, aumenta o dano de fogo, raio e gelo e dragão em acertos críticos E quatro partes aqui né Tem uma aura que fica em volta da arma né E também aumenta o ataque aí A cada disparo aí Bem bacaninha também galerinha Bem bacana o set dela né O set aqui gama Então temos aqui o Elmo Que tem coalescência e ressuscitar Tem dois engaixos nível 4 e engaixos nível 1 Temos o peitoral Que tem saque crítico, ataque de gelo nível 3 O engaixos nível 4, o engaixos nível 2 e o nível 1 Temos aqui também O... deixa eu botar o set aqui Olha que bonito Bem bacana, bem bacana Né Aqui no Avambraços Tem aumento de regeneração e ataque de gelo Isso aqui é bem interessante galerinha Dá pra... dá pra... montar aí uma build bem bacaninha aí Dá pra brincar legal com esse set Né, o meu intuito é pegar esses dois aqui ó Ataque de gelo Né, no peitoral E as luvas aqui também No Avambraços tem ataque de gelo Aí já dá pra criar uma build bacaninha Pra tá encarando aí a dona Lunastra né A dona Lunastra aí com ataque de gelo Vai ficar legal, vai ficar legal galera É... aqui no cinturão tem o foco Né, bainha rápida Tem o engaixos nível 4 e nível 1 E as perneiras que tem desempenho máximo E bainha rápida também O engaixos nível 4 e o engaixos nível 2 galerinha Esse aqui é o set Gama aqui Da Velcana Arctemplar Eu já vou começar a pegar aqui Eu vou pegar aqui o peitoral Bem interessante Então eu já vou pegar o peitoral aqui Né, fica faltando agora Né, o Avambraços aqui Que eu também quero pegar esse Avambraços aqui galerinha Vou pegar esse Avambraços também Então tá aqui galerinha O set aqui da Velcana né Agora vamos lá E vou mostrar a vocês aqui A build que eu utilizei Pra tá encarando a Velcana Vamos lá Bom, a build que eu tô utilizando A de Glyve né A Glyve que já adorrei Dando ali elemento fogo Né, é... A melhoria que eu fiz nas terras de guias Foi regeneração de vida nível 1 Eu acho bem interessante deixar a regeneração de vida Ajuda bastante aqui nas Glyves e tal Não tá no máximo Eu botei nível 1 O amuleto que eu utilizei É o amuleto de revigorante 3 Que prolonga o poder aqui né Da Glyve eu acho bem bacana Manto Eu botei temporal e rocha firme E o set é esse daqui galerinha Eu tô usando aqui partes aqui Do Fatalis E uma parte aqui do Alatrium galerinha Eu tô utilizando 4 partes do Fatalis Eu tô utilizando o Elmo Tô utilizando aqui o Avambraços Tô utilizando o Cinturão E as Perneiras E o peitoral aqui Eu tô utilizando aqui Do Alatrium Pelo ter reforço... Pelo fato de ter reforço de vida nível 3 Que eu achei bem... Bem interessante né Essa parte aqui Reforço de vida nível 3 galerinha Antes disso Meu ataque ali na Glyve é de 868 A fiação dela Não é das melhores galerinha Essa fiação de Glyve aqui do Rei né Aqui já aqui do Rei Mas com esse set aqui ajuda A afinidade de 40% Elemento fogo 600 A minha defesa de 1011 Menos um fogo Oito Água Oito raio Três gelos E menos 14 de dragão galerinha Bom vamos tá conhecendo agora Cada parte aqui do set Eu tô utilizando o Elmo Alfa galerinha né Pelo fato de... Eu fiz ele pelo fato Que eu bloqueio né Como eu tenho builds aqui De espada e escudo Então já ajuda aquela habilidade De bloqueio Então por isso que eu botei o Alfa Eu não tô utilizando o Beta Então temos aqui Resistência a tordoamento Bloqueio Engaixo nível 3 e 2 Engaixo nível 2 Aqui no peitoral aqui Pelo fato de ter reforço de vida né Nível 3 ali Engaixo nível 4 e 2 Engaixo nível 1 aqui né Do Alatron Nas garras aqui também Do Fatality Tem artesanato Bem interessante Artesanato nível 3 Já ajuda bastante né Exploração de fraqueza nível 1 Engaixo nível 4 Engaixo nível 1 Aqui também no cinturão Olho crítico nível 2 Né O cinturão já o Beta mais né E tem ali 3 engaixos ali É... Níveis 4 E pra fechar as Perneiras Alfa Pelo fato de ter também Artesanato nível 2 Então já fecha no artesanato galerinha Isso é bem bacana né Então e 2 engaixos ali níveis 4 Então... Perneira com o Avambraços Já tá de boa Já fechou Já casou Então o artesanato já é bem bacana galerinha Tá aqui o set que eu utilizei aqui né Pra tá farmando aqui na Velcana até Os Adornos Vamos lá Infelizmente a Glyph Que de Ardo Rei Não tem ainda É... Não tem opção de pôr adorno Vocês vão ter que ir lá na Terra de Guias né E fazer... É... Essa melhoria né Botar os Adornos nela Ela não vem com esse... Tipo de... De... Engaste né Adorno não... É... 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 Ela não vem com engastes É... Ela não vem com engastes Então tem como pôr adorno no momento Então... Na cabeça eu botei aqui uma crítica Joia de voo Que eu acho bem legal Eu sempre gosto de jogar de Glyph com joia de voo Galera é muito bom E também botei outra crítica aqui É... É... No peitoral Joia de chama mais 4 2 proteção divina Proteção divina é a parte galerinha Eu achei legal por proteção divina né Ajuda um pouquinho Ajuda um pouquinho né Mas aí é de cada um Né... De cada um Né... Então eu botei proteção divina Botei aqui também no avambraço Joia de chama 4 Mais uma proteção divina Aqui no cinturão pra fechar Joia de chama 4 Manutenção a treinadora Manutenção e crítica E nas perneiras Joia de manutenção a treinadora E especialista aqui também galerinha E no manto Manutenção e glutão Eu não tinha manutenção galerinha Eu só tenho essas duas... Essas duas joias aqui de manutenção Então eu botei glutão no rocha firme Mas se eu tivesse manutenção Eu botaria também aqui No rocha firme Manutenção Como eu não tenho Aí eu tive que fazer aquilo ali As habilidades ficaram daquele jeitinho ali galerinha Ataque de fogo no máximo Marteira zanato também Olho crítico 4 Resistência do homem Tá vindo partes ali do set Reforço de vida tá no máximo Reforço crítico Exploração de fraqueza também Prolongar poder do amuleto esvigorante Bloqueio tá vindo ali Mas o bloqueio pra gente não é necessário Benção divina É aquilo que eu falei Tá aqui no nível 3 Mas vocês... Se vocês quiserem Pode tirar a benção divina E aumentar o olho crítico Também pode ser Pode ser também o olho crítico Já deixa ali em 60% de olho crítico Bem bacana também Olho crítico aqui Ou então Aumenta o ataque Aí é de cada um né Eu achei legal proteção aqui Jóia de proteção Que deu nível 3 de benção divina né Pelo menos tá ali É ativado Reduz o dano recebido em 50% né Eu achei bem bacana Então tá aqui o set galera A Vilcana T Ela é bem agressiva Ela tá mais agressiva do que a normal Tá partindo muito pra cima Ela tem golpes novos Então ela tá aí bem Com uma dificuldade bem bacana Bem bacana galera A dificuldade dela aí Tá... 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 Tá bem show Tá com uma dificuldade bem show aí Então... É... É... É show É show Tá enfrentando ela E... Vale a pena vocês Tarem farmando aí O set aí da Vilcana Aí... Gama galerinha A Vilcana Y aí Beleza galerinha Então é isso aí É... É... Vamos lá né Vamos... Vou botar aqui o vídeo aqui na... Na... Na íntrega né Postar aqui pra vocês Pra vocês verem aqui É o vídeo aqui encarando a Vilcana Eu encarei a Vilcana aqui com uma galerinha né Fui ajudar uma galerinha E... Até morri né Até falei que eu morri Infelizmente eu morri uma vez Porque eu errei Na hora que eu fui utilizar Aqui... O menu radical né Eu... Em vez de utilizar aqui o manto temporal Eu... Botei barbatrano de peixamola E ela não perdoou Hahaha... Ela me acertou de jeito Hahaha... Então é isso aí galerinha Valeu aí Obrigado aí Vamos curtir o... A batalha É... Botei... Ai... Ys entrevistado se eu consegui Um... Tipira... گira... Tipira... Tipira... Tipira Tipira... 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 Vamos lá. 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 Morri. Vamos lá. 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 Vamos lá.